Por volta dos 35, 40 anos, é um momento que a gente tem que começar a ter muita atenção à nossa sementinha que a gente planta todos os dias nesse mundo. Por quê? Porque enquanto a gente está na fase reprodutiva, a natureza nos protege muito. Na fase reprodutiva, entre 20, 25, 30, 35 anos, o ser humano é altamente reparador. A gente tem uma máquina hormonal toda protegendo o nosso corpo para ser reparador. Por quê? Porque é nessa altura que a gente vai perpetuar a espécie. Então o nosso gen tem que estar com a melhor das qualidades. Então a gente tem uma capacidade reparadora para estar sempre bem, né? Para estar sempre com a possibilidade da reprodução com a melhor forma possível. Mas quando a gente sai da idade reprodutiva, que teoricamente é aos 35 anos, hoje tem muita mulher querendo ter filho aos 45, depois de fazer mestrado e doutorado, mas está fora de ordem, né? Não é assim que deveria ser. Mas quando você sai da fase reprodutiva aos 35 anos, você tem que começar a se preocupar muito porque o seu corpo já não está tão reparador. Então a gente tem que fazer tudo para ajudar esse corpo a funcionar bem. E é possível. A gente já saiu dessa fase há algum tempo e está super bem, super saudável. Eu costumo dizer, eu hoje estou na melhor fase da minha vida. Mas eu falo isso do fundo do coração. Eu nunca tive a energia que eu tenho hoje. Eu nunca tive a cabeça que eu tenho hoje. A capacidade mental. Eu nunca tive o corpo que eu tenho hoje, né? Não tinha isso aos 35 anos. Então eu já saí há algum tempo dessa fase que eu falei. E eu me sinto super bem. Por quê? Porque eu faço por isso todos os dias.